Hoje vamos montar o novo Liverpool, da nova temporada do campeonato inglês, do campeonato europeu. Os campeonatos europeus começaram, e vamos lá, mano. Já fiz um vídeo do Barcelona, e agora chegou a vez do Liverpool. A verdade é que o Liverpool, o time titular pelo menos, não vai ter grandes mudanças, a não ser um jogador que vai entrar aqui agora. Esse jogador é Darwin Nunes, e olha essa cartinha muito louca que já tem no FIU 22, mano. 96 de overall pra ele, tá? Uma cartinha sensacional com ele já no Liverpool. Se a gente olhar aqui os atributos, são excelentes. 98 de ritmo, finalização 96, passe 91, condução 95, até o físico é monstruoso, mano. Mas antes, já deixa o like, se inscreva no canal. Hoje temos um draft incrível também pra Nova Tarde. Passa no Luskas Games, meu canal secundário de jogos, e também no Futmeme, meu canal de futebol, que tá bombando. Vamos botar então o Nunes aqui. E agora, turma, dá uma olhadinha aqui. A gente já tem alguns jogadores da hora. Salah, Henderson, Konaté e também o Alisson Tots. A gente tem que preencher essas vagas aqui. Começando pela ponta esquerda. O jogador titular é o Dias. A gente vai tentar contratar ele agora. Olha, tem essa cartinha especial do Dias. Eu acho que no mercado de transferência, é a melhor que tem, tá? Eu sei que já teve alguns desafios de montagem de elenco com ele. Talvez tem outra cartinha mais apelona. Porém, no mercado de transferência, você tem essa daqui e me parece boa. Achei pela vagatela de 22K. Então, vamos comprar e botar Dias já no time. Respeita o Dias, que ele é brabo, mano. Respeita o menino Dias. Pronto, o Dias aqui já fazendo esse trio de ataque maravilhoso, né, mano? Darwin Nunes, Salah e Dias. Isso que o Darwin Nunes foi expulso do jogo passado e nem vai jogar no jogo de hoje, daqui a pouco, contra o Manchester United. Mas, não deixa de ser um trio monstruoso. Na meiuca, mano, eu acho que vai ser Henderson, Thiago e Fabinho. Vamos atrás dos dois que faltam aqui. O Fabinho é o seguinte, tem uma cartinha dele que já até usei outra vez, mas já me desfiz, que ela é atacante. E aí, muita gente falou, Lucas, não usa ela não. Pra usar o volante, usa a carta dele normal. Essa, inclusive, que eu ia comprar, acabou de ser vendida. Não tem problema, vamos pegar essa daqui por R$6,700. E tem outra cartinha dele que é boa também, mas também é de desafio montagem de elenco e eu não tenho essa outra carta dele. Então, botamos o Fabinho 86, meio campo central, Thiagão. O melhor Thiago disponível é esse aqui, R$93, uma cartinha boa. R$23,250 comprado. Venha pra cá, Thiago, não fuja da gente. Eu vou botar aqui no elenco. Já temos a meiuca formada. Faltam agora os três defensores. Ó, o Conaté, eu nem sei se ele é titular. Eu acho que o Matip é o mais titular da posição, mas como eu tenho esse Conaté apelão, eu resolvi botar ele. Aqui tem que ser Van Dijk. Na esquerda, o Robertson. E na direita, Arnold. E aqui, eu acho que vou gastar uma grana, viu? Rapaziada, achei esse por R$102,00 e vai ser isso. A minha grana, praticamente, se foi toda. Não tem problema, depois a gente faz mais, não é mesmo? Pelo menos a gente tem o Van Dijk Tots. Agora eu não sei se eu vou pegar o melhor Robertson possível e o melhor Arnold possível, porque a minha grana tá acabando, como eu falei. Rapaziada, consegui comprar esse Robertson aqui, ó, por, sim, 40 e poucos K. 40 e poucos K. E eu vendi alguns jogadores rapidinho, pra gente conseguir trazer um Arnold melhorzinho. Não sei se vai dar pra trazer o Tots, mas vamos tentar. E não é que deu? Consegui comprar por 50k, praticamente, o Arnold Tots e a gente tem ele no time, mano. Perfeito, maravilhoso. Vamos botar o menino aqui. E pronto, temos o Liverpool dessa nova temporada aí, mano. Se liga. O destaque realmente é apenas um jogador, mas é o jogador, né? Talvez um dos atacantes aí mais valorizados da atualidade. E, manos, essa cartinha aqui dele tá muito doida. A gente vai testar agora, tá? Eu só vou botar algumas reservas aqui e a gente vai pro jogo. Ah, antes eu vou também modificar a posição do Dias. E aí, pronto, ó, mano. Tá todo mundo com 10? Tá todo mundo com 10. Lindos, maravilhosos. Tá aí o nosso adversário, que inclusive também tem o Darwin Nunes e um baita time apelão. 196 com um monte de jogador especial. Eu acho que a gente vai tomar aqui um pacotão, mano. Mas vamos pra cima, né? Eita, já vi aqui nervoso pelo meio. Aí não, né? Aí não, né? Vamos ver, mano. Vai ter jogo difícil, hein? Aí o Salah brincou. Tentou o Darwin Nunes. Ah! Boa jogada. Uxi! Salah! Mano, tem tamo, hein? Tem também. O time tá bem, pô. Pô, de balinha! Alisson salvou muito, mano. Que eu me perdi na marcação ali e ficou tudo aberto. Ele vem bater curto, será? Foi curto. Poxa, meu jogador foi seco, mas foi exageradamente seco, né, mano? Passei errado. Chagão não caiu na dele agora. Passa, Darwin. Ele passou. Bola pra ele. Será que ele ganha? Dominou. Aguentou. Passei errado. Que homem, amigos. Que cartinha absurda. 1x0 o gol dele. Já fez a dele aqui no vídeo. Boa jogada. Nossa senhora! Dois! 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 Darwin Nunes! Não, olha... Vai desistir. Não, 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 não. Não, turma. O cara desistiu. Pô, pior que ele jogava direitinho, mano. Os caras ficam pistola. Tudo bem. Darwin Nunes fez dois gols, mas vamos fazer mais uma partida aqui, né? Hum, rapaz do céu. Que esse cara tem de atacante, hein? Um monte. Mais um jogo para Darwin Nunes. Vamos ver como é que vai ser aqui, mano. Pelo passezinho diferenciado, é um cara bom. Tocando bem a bola. Aí o Luiz Dias já chega daquele jeito, né? Dando aquela beliscada. Boa. Aí. Ah, era... Mano, eu passei, mas demorei, né? Porque o ataque dele deve estar brabo. Só acho que ele passou errado, mano. Lá vem ele. Ai, ai, ai. Martinelli. Van Dijk. Absoluto. Ele tá tocando a bola. Ih. Ele tá segurando o jogo pra caramba. Aí quando vem, ele erra. Boa jogada. Ai, adiantou mal. Vamos marcar. Vamos marcar bem, time. Vamos marcar lá do outro lado. Borneio. Boa. Time fechadinho. Boa jogada. Boa. Dias deixou no chão. Ai, 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 mano. Quase que eu perdi aqui. Jogadaça. Nossa, quase. Temos o Darwin Nunes. Cruzamento pra ele. Ele vai brigar. Ele é bom, mano. O Alisson já tava ali. Quase que ele passou errado. Olha, ele tá fazendo isso pra me irritar, mano. Mas quando ele vai passar pra jogar série, ele erra. Ah, ele tá impedido. Viajei, mano. Boa, Fabinho. Tá apertado aqui pra achar espaço. Salah. Pegou o Alisson. Calma, calma que é nosso. Darwin Nunes. Segura. Deixou o cara no chão. Boa jogada. Não, era pra passar a bola pro Darwin Nunes, pô. Ele tava do teu lado, mano. Deu um passo pra fora. Nada a ver. Tem que ganhar aí. Ah, meu filho. Pode perder essa bola aí, não. Ó o Fabinho, ó. Passou bem o Fabinho. Ah, mas chutou que nem a cara dele. Poderíamos estar vencendo já essa partida, tá? Poderíamos estar vencendo. E aí, quem não faz, às vezes paga o preço caro nesse FIFA, velho. Nesse FIFA não, né? Em todos os FIFAs. Quem não faz, leva. Ó o que eu tô falando. Aí diz o que eu tô falando, tá vendo? Ó, eu tirei a bola e voltou pro cara. Boa, passou errado demais. A gente tem que aproveitar pra fazer esse gol logo. Lá, ó, vai. Vamos fazer o cruzamento. Cruzou a Traissalá. Boa, Nunes. Nossa, na trave. Merecia, velho. Merecia. Boa jogada. Boa. Ah, na hora do chute. Bora, Davi, Nunes. Vamos fazer de cabeça agora, Nunes. Não. Bora pro segundo tempo. Sem mudança. Não tem nem que fazer mudança mesmo, né, mano? Vamos ver como é que ele vai se comportar. O nosso adversário. Que quando ele tentava atacar, ele errava. Ele não conseguia sair da nossa defesa. E pra me irritar, ele ficou segurando a bola aqui atrás o tempo todo. Ficando dando tapinha de um lado pro outro. Pra me deixar irritado. Porém, meu filho, eu não fico irritado assim facilmente, tá? Aí eu fico irritado assim, ó. Quando eu perco a bola de besteira, mano. Aí. Ó, vou tomar. Vou tomar. Tava impedido a sorte. O que ele vai fazer, mano? Ele mexeu no time dele. Boa bola. Ah, mano, eu mandei passar pro Salah, velho. Eu juro pra vocês, ele meteu um passe pra trás. Por quê, mano? Era só fazer o gol. Ai, meu pai. Ele meteu marcação-pressão. Agora. Ô, jogada. Ah, muita gente ali. Bora, quem é isso aqui, mano? É o Dias. Vamos lá, vamos construir a jogada de novo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Passa, passa, passa. Passa, Nunes. Thiago. Fabinho. Tentei chutar, demorei, mano. Demorei pra chutar. Vamos embora, vamos embora. Vamos fazer esse gol. Tá demorando pra sair já. Escanteio. Darwin Nunes vai brocar pra gente agora. Bora, Darwin. Vai, Darwin. Ai, na trave, mano. Como? Não consigo bater. Não foi pênalti, não? Isso aí, pô. Dias. Ai, mano. Parece que ele tem uma trava. Na hora que eu vou chutar, sem zoeira, mano. Eu não consigo ter um chute em equilíbrio. Os caras tão demorando pra bater. Salah botou na frente. Escanteio. Mano, era escanteio e o Jusão deu, velho. Boa bola. Dias. Eu não consigo chutar, mano. Ó. Epa, jogo roubado. Tem que fazer esse gol. Finalmente, mano. Que isso, velho. Que isso, mano. Sem zoeira, esse jogo foi muito estranho. Porque a gente dominou a partida inteira. E na hora do chute, eu tava fazendo os comandos que eu sempre faço. Tô acostumado a fazer. Às vezes dá um driblezinho antes de chutar. Chutar mais rápido. Mas, mano. Os caras tavam demorando três anos pra fazer o movimento do chute. Mesmo a gente dominando a partida. Já vem no Inesboa. Vai acabar a partida, mano. Já deu uma giradinha. Vai dar uma brincadinha. Traz pra cá, traz pra lá. O cara ficou pistola e desistiu de jogar. Ó o que teve de autoblock nesse jogo. Vou contar pra vocês, hein. Toma mais um, então, pra ficar ligado. Acabou. Acabou. Tá maluco, mano. Quem joga FIFA sabe que tem jogos que... É estranho o negócio. O bagulho não anda como deveria andar. É estranho. Acabamos. Vencemos por 2x0. E vencemos os 2 jogos que a gente fez aqui. Com o Darwin Nunes jogando muito. Olha isso, mano. 12 chutes contra 3. Tá. E assim terminamos esse vídeo com o Liverpool da atual temporada. Que só muda um jogador no time titular, tá? Darwin Nunes vem aí para o time. E essa carta aqui é épica dele. Fica ligado aí, rapaziada. Hoje tem mais vídeo. Amanhã temos mais também. Muito vídeo pra vocês. Tamo junto. E fui.